O compadre Zé e o compadre João, vamos contar a piada hoje, contar a história? Vamos sim! Vamos contar a piada! Eu sei que vocês são um crozeador E aqui na nossa cidade, aqui, todo mundo conta uma historinha, né? A nossa cidade é a cidade de Cafundó Pode vir, minha comadre, se achei Olha, a piada é o seguinte Um dia eu tava conversando com um amigo meu Porém, ele tem uma irmã muito bonita, né? Aí eu falei assim Por que sua irmã nunca dá uma risada? Porque ela é tão séria Aí ele foi e disse pra mim Ela não é dentista pra viver abrindo os dentes? E você, tem alguma piada com o Bob, Zé? Tenho Diga Por que quando o cachaçeno bebe, fica caindo? Ele... é porque ele tá bebendo, não sei não É porque ele tomou todas E você, Pati? O que a água diz pra açúcar? Não, não sei Não é a água, é o café, comadre Chico, porque o café diz com açúcar Por que ele diz? Por que ele diz? Tu sabe? Tu sabe por quê? Você... Vê se você sabe, comadre Será que ele diz Eu sou muito doce? É... É, eu acho que é isso mesmo Não é não Você não sabe nem contar piada É... O café... O açúcar diz assim pro café Quando eu vejo o moreno Eu me derreto todo Eu tô sabendo dessa E você, tem comadre? Uma piada pra contar? Diga Eu tenho uma divinha Diga O que é o que é? Por onde o boi... Por onde a mosca passa e o boi não passa? É... não sei não É... deixa eu dizer Uma janela Tu sabe? Um buraco Oh, gente Aonde? Numa teia de aranha Oh, 10 Muito bem Não é assim Eu acho que a história é assim Pra beber tem que tirar o pescoço Não é? Por quê? Vocês sabem? Não O que... Pra beber tem que tirar o pescoço? Não, eu sou a bela É tão chuta É a garrafa, minha gente É a garrafa É a garrafa, é? E você? Eu não tô sabendo dessa E você? Por que o boi baba? Porque o boi baba? Por quê? Eu acho que é porque Quando ele vem na máquina Ele fica todo alvoroçado Não Não é? Você sabe? Por que o boi baba? Por que? Ele não pode cuspir Ah, não Por que mais?